Sou a alegria do povo, eu sou expressão popular Cida brilho, aqueço como fogo, faço poeira levantar Cruzo o mar e céus montanhas, grande é minha façanha Lá vou eu cantar, lá vou eu versar Ao som da minha batucada, mando a tristeza pro lado de lá Lá vou eu cantar, lá vou eu versar Ao som da minha batucada, mando a tristeza pro lado de lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto